Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compôr da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compôr da Tese, onde eu comento o que teve mais de relevante, semana bem fraquinha, bem leve, basicamente ali o mais relevante, a extensão da questão do Biden e Trump, e o Lula dando uma recuada, como comentado aqui, falado na live de segunda, terça-feira ele estava recuando, a gente tem uns seleções falando da Azul e o dólar, que fala bastante dessa dinâmica. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Além disso, lembrar vocês que as notícias têm o link para quem quiser acompanhar mais a fundo do que eu falo aqui embaixo. A gente começa com a notícia de hoje, o payroll, criação de vagas, 206 mil vagas com crescimento nos Estados Unidos. Esse é um dado que é menos relevante, menos importante, muito pontual, específico e de curto prazo. A gente teve revisão de várias delas para baixo, divulgadas anteriormente. A parte mais relevante ali é o desemprego, que continua com o crescimento. A gente vê o afrouxamento contínuo do mercado de trabalho americano, que justamente deve estimular a continuidade da dinâmica de eventual redução de juros. Então, assim, vejo como bem alinhado, que a gente vem falando há bastante tempo, o Fed tem que observar justamente desemprego mais de perto. E a gente já tinha comentado lá atrás, agora em 4,1%. Postei um short com gráfico ali bem bonitinho, justamente mostrando o contínuo crescimento. Isso daí não pode embalar para o Fed, porque se começa a embalar o crescimento do desemprego, para segurar depois é um pouco mais complicado, dado que é uma questão estrutural. De modo que a gente deve ter isso daí como um estímulo maior para o Fed começar o quanto antes redução de juros. Então, basicamente, a continuidade do que a gente vê representado constantemente pelos dados que a gente tem analisado aqui. Passando as atividades que não estão no portfólio, a gente tem a Cora Saúde, com controladores propondo uma oferta pública de aquisição, de compra das ações, de R$ 70 centavos por ação, tal que, para o caso da empresa sair do novo mercado, os acionistas minoritários não gostaram da ideia de tirar ela do novo mercado, os controladores estão tentando justamente tomar a operação, fechar o capital para poder fazer esse movimento. Aí, obviamente, muito mais barato do que foi precificada a operação no IPO, mas daí é uma questão de averiguar aqui como um todo, mas a informação é relevante. A gente passa para os ativos do portfólio, a gente tem a Azul, de acordo com o Valor Econômico, querendo lançar uma proposta de combinação de negócios com a Gol em até três meses. Ainda não tem como avaliar, positivo, negativo, dado que não tem proposta nenhuma ainda definida, de qualquer forma, a gente está claramente numa posição muito mais positiva, a gente que eu digo Azul, que tem no portfólio, está numa posição claramente muito mais positiva do que a Gol, que está passando por uma recuperação judicial. Então, especialmente a gente sendo o ofertante, o proponente, a gente deve ter uma proposta que deve ser feita com uma dinâmica bem mais positiva para os acionistas Azul do que para os da Gol. Bem tranquilo com a questão. O governo se mostrou várias vezes ali bem aberto à possibilidade de ter uma possível fusão entre as duas operações, aí tem que ver o que acontece aí para frente, mas é algo aí para a gente observar, cada vez mais o burburinho mais forte de que isso daí pode vir a acontecer. Então, vamos observar. Em outro ativo do portfólio, a gente tem o Iguatemi vendendo ali 50% restantes do Iguatemi São Carlos e 18%, se não me engano, do Iguatemi Alphaville, basicamente aquela remodelagem que a gente vê eles fazendo consistentemente do portfólio, abrindo espaço para ativos que sejam mais aderentes à estratégia médio e longo prazo da operação e menos espaço para ativos que são de outra época, que hoje em dia não fazem mais sentido, que não encaixam mais com a operação. Nada que eu vejo como problemático. A gente tem, por exemplo, modernização ali do Iguatemi Brasília, se não me engano, remodelagem do shopping como um todo. Então, assim, tem investimentos aí em ativos que fazem mais sentido e se desfazendo de ativos que fazem menos sentido. O de Florianópolis, por exemplo, há algum tempo foi vendido, hoje em dia se chama Vila Romana, se não me engano, que era o Iguatemi Florianópolis. Então, vejo como bem normal, casado com o que a gente já vinha vendo em várias análises comentado isso, da remodelagem do portfólio, nada que chame a atenção. Passando aos podcasts, a gente tem o primeiro aqui do CBN Política falando ali, dando mais detalhes, a Bela Megali, se não me engano, Malu Gaspar, falando ali com mais detalhes da fraude toda da Americanas e aí falando que tinha o WhatsApp do grupo e por aí vai. Então, assim, dando bastante detalhes ali sobre o meando da operação, bem interessante de ouvir. Aí uma sequência falando justamente sobre a questão de discussão de vários podcasts aqui, mas da discussão ali do Biden sai ou não sai, como é que está os apoios ou não apoios com relação à continuidade da campanha do Biden. A gente tem primeiro o The Daily do New York Times com o Biden Slipping Support falando justamente da redução do apoio ao Biden. Aí na sequência a gente tem o The Wall Street Journal, do Wall Street Journal falando will Biden stay in the race, ou seja, Biden vai continuar a corrida. Também falando, abordando outros pontos dessa questão. E um terceiro ainda aqui para dar bastante abertura da Bloomberg, o Big Take, para quem tiver preferência ou quiser ouvir os três, mas falando aí, discutindo um pouco mais do ângulo ali, se a Kamala Harris vai substituir o Biden. Então, will Kamala Harris replace President Biden. Todos os três bem interessantes, todos os três dão uma ideia. Para quem não está acompanhando direto, ponto a ponto, ali o tempo todo como eu estou, os três aqui dão uma panorama geral bem interessante sobre justamente o que pode, não pode acontecer, o que é mais ou menos viável com as informações que a gente tem nesse momento, até a sexta-feira. Então, vale a pena. E, por último, aqui dois podcasts falando justamente sobre a decisão do Scoros, da Supreme Court americana, da Supreme Court of the United States, o STF deles, falando ali da decisão que eles tiveram agora recentemente, que dá basicamente imunidade virtualmente completa ao Trump, no caso, que se beneficia, mas basicamente ao cargo ali de executivo de presidente americano. Bem, bem preocupante a decisão. A Sotomayor, uma das juízas ali do STF deles, mais liberal, fez um voto de dissidência bem forte, bem relevante, bem interessante de ler também. Mas aqui explica bem mastigado essa história. Então, primeiro aqui o The Daily do New York Times explicando a história, Trump wins, brought immunity. E o segundo aqui é o The Journal, do Wall Street Journal, falando, o nome aqui é Trump has brought immunity. Então, ambos eles analisando esse ponto a ponto. E isso daqui dá uma ideia bem clara, esmiúça ali ponto a ponto do quais são as implicações, como é que se chegou nisso e por aí vai. E por hoje, como eu falei que era curtinho, por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim. Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. A gente começa a se aproximar aí da próxima temporada e tal. E deve começar a ter divulgação de resultado logo, logo. Vai ter, se não me engano, semana que vem ou na próxima, o resumo ali do que eu espero para a próxima análise. Então, a gente começa a aliviar consideravelmente, não sei se vai ter análise ou não, no final de semana, mais focado ali em justamente limpar e avaliar mais o que está acontecendo e tal, para se preparar para a temporada de balança que costuma ser corrida. Eu procuro usar esse tempo mais pré-temporada para fazer Mental Health Day. Então, para aliviar a cabeça, tirar a pressão toda da correria que foi até agora. Então, vamos ver aí. Não tenho muito planejamento de se vai ter análise, se não vai ter análise, até o começo da próxima temporada. Valeu, galera. Bom final de semana para todo mundo. Um beijão enorme. Precisando de mim de verdade. Só me acionar. Especialmente agora que, não tendo análise, eu fico mais tranquilo. Valeu, beijão.